Olha, o tempo instável não atrapalhou em nada o último dia de carnaval de quem aproveitou balneários e prainhas aqui da região. Antes de voltar ao trabalho, teve quem quis juntar a família e os amigos para um churrasco nos quiosques. Pensa num calor, com um sol desse só entrando na água para refrescar, acertou em cheio quem decidiu aproveitar o último dia de carnaval nas prainhas. Em Martinópolis, a represa Laranja Doce garantiu a diversão desse pessoal aí. As famílias Gomes e Vitor saíram de Prudente animados para curtir o dia. É um lugar agradável, com bastante segurança, pelo menos tem um espaço de lazer para as crianças brincar, dá para reunir a família, os amigos. E veio mesmo quase toda a família, não é não, Thalita? Minha mãe, com meu pai, com meu primo, com a esposa dele, com a minha prima de segundo grau, com a outra prima. Com muita gente! É, com muita gente! A represa é muito legal, o sol é quente, também a gente pode aproveitar tudo. E o feriado também é para relaxar, curtir com mais tranquilidade, não é mesmo? Aqui no Balneário em Martinópolis, na Lagoa Dourada, tem muita gente que tira o dia para curtir aqui na represa. A dona Neuza, por exemplo, já está aqui do meu lado, né dona Neuza? Com o pezinho na água, é isso mesmo? É verdade! Eu não consigo entrar mais lá para o meio, porque eu tenho um pouco de medo, né? Então, mas aqui está gostoso, uma delícia! Vamos aproveitar, porque está muito bom! Muita diversão também na água. A represa é um convite aos esportes náuticos. Mas o carnaval deste ano não animou só os foliões daqui, não. No noroeste do estado, teve gente que aproveitou a sombra e a água fresca da prainha de Buritama, um dos locais mais movimentados da região de Aracatuba. Muito legal, super tranquilo, ambiente familiar e esse riozão limpo, muito bom. Além de ser ideal para reunir a família e os amigos, o lugar é perfeito para aquele churrascão caprichado. Só alegria, não pode reclamar de nada na nossa vida. O carnaval está acabando, mas o clima ainda é esse aí, de muita alegria. Agora que me pegueu, chora, chora.